Fala comigo Brasil, Jô de Maia aqui outra vez com mais um vídeo de viagens pra vocês e no vídeo de hoje eu vou continuar aqui a minha série de esclarecendo, respondendo perguntas sobre cruzeiros. Sim, vocês têm me perguntado muito, tanto lá no meu Instagram, a propósito de malas prontas pra viagem, vai ficar passando aqui e também aqui no canal, então eu decidi fazer uma série um pouquinho diferente, é uma continuação diferente da primeira. Eu vou fazer pra vocês um pré-cruzeiro, cruzeiro e pós-cruzeiro, final do cruzeiro. O que significa isso? Eu vou responder dúvidas que vocês têm antes de embarcar no cruzeiro, durante o cruzeiro e quando finaliza o cruzeiro. Então, chega de enrolação, bora logo pra esse vídeo porque a gente vai começar com o nosso primeiro aqui da série, que é respondendo perguntas pré-cruzeiro. E vamos logo começar com a primeira pergunta, que se eu não me engano é uma das mais perguntadas, que é sobre o bendito do teste do Covid. E aí, precisa ainda fazer o teste do Covid pra embarcar no cruzeiro 2023, 2024? Não. Não precisa mais. Alô, alô, graças a Deus, muito obrigada, as minhas preces foram atendidas. Não precisa mais. Até o iniciozinho desse ano, quando eu fiz o cruzeiro, inclusive já postei aqui pra vocês, quem não viu, vou deixar passando aqui nos cards, tem vlog do cruzeiro. Quando eu fiz esse cruzeiro, precisava sim do teste do Covid, era obrigatório. Agora, atualmente, até esse momento, 2023, 2024, não precisa mais do teste do Covid, porque a pandemia tá controlada, então os navios não são obrigados a fazer isso. Por que que eu tô dizendo que os navios não são obrigados? Porque não são as companhias de cruzeiro que decidem se vai ter teste de Covid ou não, é a Anvisa que determina. E a Anvisa, até esse atual momento, determinou que não é obrigatório. Então, assim, fique atento, porque a notícia é boa, não é obrigatório, mas a Anvisa pode mudar a qualquer momento, caso surja aí uma possibilidade de pandemia novamente. Então, se a Anvisa mudar, as companhias de cruzeiro são, sim, obrigadas a exigir o teste do Covid. Fique sempre atento à documentação que vocês recebem da agência, da companhia de cruzeiro que vocês fecharam, se está exigindo teste de Covid, cartão de vacina, algo do gênero. Fique sempre atento, eu sempre dou essa dica, inclusive já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. vídeo de dica, vídeo de vlog, vai ficar tudo passando aqui no card. Mas, para a nossa salvação, para a nossa glória, para quem estava desejando esse momento chegar, não, não precisamos mais do teste de Covid. Segunda perguntinha, também muito perguntada, na verdade, todas são bastante perguntadas, é por isso que eu trouxe aqui, é sobre as malas. E aí, malas para despachar, malas de mão, quantas posso levar, tem medida, não tem medida, quanto de peso, vamos lá. Calma nessa hora. Primeira pergunta, malas para despachar. Você pode levar até 3 malas, de até no total 90 quilos por cabine, tá? Não são 3 malas por pessoa, 3 malas por cabine. Então, por exemplo, vai você e a esposa, você e o marido, você e o filho, são 3 malas, até 3 malas, de até 90 quilos para vocês 2, vocês 3, vocês 4, independente de quantas pessoas que você tem ali na cabine. São 90 quilos disponíveis que vocês têm, distribuídos em até 3 malas, para despachar. Já com relação à bagagem de mão, que é a bagagem que você leva com você para a cabine, que você não despacha, quantas malas eu posso levar? De acordo com a companhia de cruzeiros que eu fiz e com a pesquisa que eu fiz, claro, para trazer aqui para vocês, é realmente uma mala permitida por pessoa. Mala daquele padrãozinho ali, aeroporto, eu vou deixar as medidas certinhas escritas para vocês, mas se eu não me engano é 5x5x3, 5x25, mas de qualquer forma eu vou deixar por escrito aqui com a confirmação oficial. Uma mala de mão. Eu, vou contar a minha experiência, eu levei essa uma mala de mão certinha dentro das medidas e junto com ela eu ainda levei uma mochilinha, uma maleta de notebook e uma bolsa. Uma bolsa dessas comuns, assim, femininas que a gente usa, que não é tão grande. Uma bolsa meio sacola. Então eu levei 4 itens comigo para a cabine, não tive problema nenhum, mas prestem bastante atenção que na descrição que você vai encontrar em qualquer site dessas companhias, é mala de mão, referente a mala mesmo. Essa é de aeroporto, vou deixar uma foto aqui para vocês da mala que eu levei ou de uma mala padrão com essas medidas para vocês visualizarem. A mala é essa, mas claro você pode levar alguns itens pessoais junto com você também para a cabine, que não vão ser despachados. Por exemplo, uma sacola, uma bolsa de chapéus, que é o meu caso, eu carrego bolsa de chapéus, uma maletinha de medicamento ou carrinho de bebê, tudo isso você pode levar dentro da cabine com você. Isso não é despachado. Então, despachou até 3 malas de até 90 quilos por cabine e com você, você pode levar uma mala de mão dentro dessas medidas que eu já vou ter deixado aqui para vocês e uma bolsa, um notebook, uma sacolinha, um carrinho de bebê se necessário. Terceira pergunta, também mais perguntada aqui desse canal. Documentação. O que eu preciso levar para poder embarcar no meu cruzeiro? Posso ir com SNH? Tem que ser RG? Posso usar passaporte? Preciso do passaporte? Bora lá. Quando eu gravei o meu primeiro vídeo aqui no canal, eu expliquei que a gente precisava para um destino nacional aqui, cruzeiros nacionais, só no Brasil, de RG, que não aceitava CNH. De fato, na época não aceitava. Mas, por isso eu venho reforçar a importância da gente sempre acompanhar, olhar, verificar, ler a documentação que chega para a gente quando a gente fecha um cruzeiro. Fechou um cruzeiro, vai chegar para você uma documentação, uma orientação, o que você fechou, o que tem ali nos seus pacotes, o que você contratou, o que você precisa, se precisa de testes, se precisa de documento XYZ para apresentar na hora. Então, fiquem atentos a essa documentação. Por quê? Na época que eu fiz, não podia CNH. E agora, finalzinho de 2023, tudo mudou. Agora você pode embarcar com CNH, com RG, com qualquer documento civil válido em território nacional, documento com foto. Isso vale para cruzeiros que sejam aqui dentro do Brasil. Vai sair do Brasil? É outra conversa. Vamos lá. Vai fazer um cruzeiro que sai aqui do Brasil, mas ele vai passar pela América do Sul, Argentina-Uruguai, que é o destino, por exemplo, que eu fiz. Inclusive, tem vlog aqui, vou deixar para vocês conferirem como é que foi. Ele no vlog vocês conseguem tirar várias dúvidas também. Vai para Argentina-Uruguai. O que vocês precisam? RG ou passaporte, validade mínima ali de seis meses. Aqui, nesse caso, não pode CNH. Nesse caso, sim, precisa do RG ou do passaporte. Vai fazer um cruzeiro que não vai ficar só aqui nessa região da América do Sul. Vai sair do Brasil e vai para outros países. Precisa do passaporte. Nesse caso, não vale CNH, não vale RG, porque não é aceito lá fora. Passaporte e os vistos necessários de acordo com cada país. Cada país tem ali um determinado visto, uma determinada vacina que é exigida. Então, fiquem atentos e tenham o passaporte atualizado, na validade e com os vistos necessários. Mais uma perguntinha. Já perdi o número da pergunta, mas enfim, bora lá para ela. Estacionamento. Essa aqui eu recebo demais. Estacionamento. Tem no porto? Tem próximo do porto? Quanto custa? Como é que eu faço? Então, vamos lá com calma. Uma coisa de cada vez, uma vez de cada coisa. Tem estacionamento do porto? Tem um estacionamento lá dentro, que é o estacionamento com cais, S.A., algo assim. Vai ficar o nome escrito para vocês aqui embaixo. Dentro do porto. É muito mais fácil, é muito mais prático. Já está ali dentro. Chegou, deixou o carro, pegou uma linha e já está dentro do porto para embarcar. Muito mais prático, muito mais rápido e um pouco mais caro. Média. Eu vou dizer média, gente, porque os valores, eles variam sempre. Então, eu estou contando isso para vocês aqui no finalzinho de 2023. Pode ser que no início de 2024 eles aumentem. Pode ser que eles diminuam, façam uma promoção. Mas a média que eu pesquisei, porque eu não estacionei no porto, então eu não olhei no dia. Mas eu pesquisei para trazer para vocês. É de R$80,00 a noite. R$80,00 para você deixar ali um dia o seu carro. Se você contrata mais dias, três noites, cinco noites, sete noites, que é o período ali do cruzeiro que você vai fazer. Existe um pacote. Então, esse valor vai sendo reduzido. Não tem como eu te falar certinho, porque, como eu disse, varia de preço e varia da quantidade de noites. Existe outro estacionamento bem pertinho do porto, que inclusive, no vídeo do último dia do cruzeiro, vou deixar aqui no card para vocês, eu até mostro esse estacionamento. Porque quando a gente saiu do porto, no nosso desembarque, estava muito difícil conseguir pegar táxi, conseguir pegar Uber, porque estava muito cheio. A gente foi para esse estacionamento para conseguir pedir Uber com mais facilidade. Assiste esse vídeo. O que vocês vão conseguir visualizar? Ver onde é o estacionamento e entender direitinho. Lá era um pouco mais barato. Não vou saber falar o preço exato para vocês, mas sim, era um pouco mais barato. E fazendo a minha pesquisa, eu vi todo mundo comentando na internet que, realmente, fora do porto, é mais em conta. Eu vi esse estacionamento e não vi outro, mas eu sei que existem outros ali na região. Então, dê uma pesquisada. Se você opta por chegar, deixar já o carro ali ter mais tranquilidade, ser mais rápido, mais prático, já embarcar direto para o cruzeiro, deixa ele dentro. Vai pagar um pouquinho mais caro, mas por essa comodidade, esse conforto que você está escolhendo. Quer pagar um pouquinho mais barato? Pesquisa os estacionamentos que estão em torno do Porto de Santos, porque aí você vai encontrar um precinho melhor, só que você vai ter que dar uma caminhadinha, uma andada com as suas malas e tal, até chegar no porto. Mas aí fica a sua escolha. Tem estacionamento, é pago, não é barato, mas você tem várias opções. É só pesquisar. Com quanto tempo eu devo chegar para poder embarcar no meu cruzeiro? Posso chegar na hora, no meu horário? Preciso chegar com uma meia hora de antecedência, uma hora de antecedência? Então, não existe uma regra do tempo de antecedência que você precisa chegar. Eu, tá? Isso é dica minha, viu gente? Dica minha, Brasil. Eu recomendo que vocês cheguem com pelo menos 3 a 4 horas de antecedência. Com exceção de quem contratou aí uma experiência Yacht Club, no caso do MSC, ou uma outra experiência dessas VIPs de qualquer companhia de cruzeiro, porque você, sim, tem embarque prioritário. Se você é uma pessoa que, assim como eu, contratou ali uma cabine normal, uma interna, uma externa, uma cabine com varanda, não tem nenhuma experiência diferenciada, você não tem o embarque prioritário. Logo, você tem que enfrentar muitas filas. Para entender o que eu estou falando aqui de fila, porque é fila mesmo, assiste esse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês nos cards, porque mostra tudinho, desde o início do embarque, como é que foi até eu chegar de fato no cruzeiro. Mas vamos lá. A minha recomendação, 3 a 4 horas antes do seu horário de embarque. O meu horário de embarque, quando eu fiz o meu cruzeiro nesse ano de 2023, lá no iniciozinho de 2023, era às 15 horas. Eu e o Namorido chegamos 11 horas da manhã. Que horas a gente entrou no navio? Às 15 horas, que era o nosso horário de embarque. Se a gente tivesse chegado às 15 horas, que era o nosso horário de embarque, que horas que a gente teria entrado? 6, 7, 8 da noite. E aí, por que eu recomendo chegar antes? Você vai entrar? Vai entrar no seu cruzeiro, se você não chegar atrasado, claro. Mas aí você perde um tempão, que você já poderia estar lá desfrutando, comendo, bebendo, aproveitando a vista, curtindo. E aí você vai perder, por causa de umas horinhas? Chegue com antecedência, aproveite o seu cruzeiro melhor. E eu garanto que vai ser diversão total. Última pergunta, mais ou menos dica aqui desse vídeo de hoje. Na verdade, ninguém perguntou. Mas eu recebi vários comentários falando sobre essa questão de eu ser de Minas Gerais, teres embarcar em Santos. E como que eu fiz pra poder chegar lá? Se eu fui um dia antes, se eu fui dois dias antes, se eu fui no mesmo dia, se eu fui de ônibus, se eu fui de avião, como é que foi? Então, a partir disso, eu resolvi criar essa diquinha aqui pra vocês. Que, mais uma vez, é uma opinião minha. Ninguém me perguntou. Eu tô falando realmente porque eu quero e porque eu acho que é útil, que é válido e que é legal. Então, eu recomendo que pra quem é de outra cidade, ou pra quem mora até ali na região de São Paulo, uma cidade mais longe do Porto de Santos, ou independente do porto que você vai, se é um porto no Rio de Janeiro, Maceió, enfim. Se você está distante, eu recomendo, particularmente, que você vá, pelo menos, com um dia de antecedência. Por quê? Imprevistos acontecem. Se você tá indo de ônibus, de avião, o tempo pode estar ruim, o avião pode não decolar naquele dia, você pode ficar ali sem conseguir voar. Você pode estar de ônibus e ter um acidente na estrada, Deus me livre, a gente não quer que aconteça, mas a gente tem que pensar nos imprevistos. E você pode acabar chegando lá muito em cima da hora ou até atrasado pro horário do seu embarque. Se você chega atrasado, você não entra. O seu cruzeiro vai embora e você fica pra trás. E aí, eu prefiro garantir, chegando um dia antes, pagando sim uma diária, uma hospedagem, uma alimentação pra ficar ali um dia antes, porque vai me custar muito menos do que se eu perder o meu cruzeiro. Porque, pensando aqui no preço do cruzeiro, eu acho que vale a pena pagar ali uma diariazinha na cidade. Mais um motivo pra poder te convencer que, sim, compensa, vale a pena você ir um diazinho antes, pelo menos. Como eu comentei lá no início do vídeo, a Anvisa é quem determina se é necessário ou não fazer ali o teste do Covid. Até então, tá liberado, ninguém precisa fazer teste. Mas a Anvisa é que determina. Se ela decidir que vai precisar, as companhias de cruzeiro são obrigadas a acatar e a exigir o teste do Covid. Imagina você numa correria, chegando em cima da hora, pra já ir direto pro cruzeiro, não dá tempo de encontrar uma farmácia, às vezes tem que agendar, tem farmácias que não fazem na hora, você tem que agendar o teste, e aí você não consegue fazer o teste do Covid e não consegue embarcar. Mais um prejuízo. Quanto custa aí um testezinho do Covid, uma diária num hotel, uma alimentação, e quanto custa o seu cruzeiro? Vale a pena perder? E outra coisa, aí aqui já é também opcional, mas se você tá ali num cruzeiro, tá indo de férias, tá com os dias de descanso, por que não aproveitar pra chegar um dia antes na cidade, com calma, com tranquilidade, conhecer um lugar, conhecer um lugar novo, conhecer a cidade de Santos, da cidade ali do Rio de Janeiro, de Maceió, independente de onde é o porto que você tá indo, conhecer uma cidade nova, aproveitar, descansar e no outro dia, e cedo lá pro seu cruzeiro, pro seu embarque, chegar com antecedência, disposto pra começar já com gás e energia, aproveitar bem o seu cruzeiro, do que chegar cansado de horas de ônibus, ou de horas de pegar aeroporto, avião, e desce, pega mala e não sei o que. Então, é a minha dica. Ninguém perguntou, mas eu quis dar essa dica. Então é isso, hoje foram essas as perguntinhas mais perguntadas, e uma não tão perguntada assim, que eu trouxe aqui pra vocês, sobre viagens de cruzeiro. Lembrando que esse é o primeiro vídeo dessa série que eu inventei aqui agora, do pré-cruzeiro, no cruzeiro e pós-cruzeiro. Então, o próximo vídeo, logo depois desse, vai ser dúvidas durante o cruzeiro. Então fica ligadinho aqui, já se inscreva no canal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e se você também tá ansioso pra não perder as próximas perguntas mais perguntadas, e algumas não tão perguntadas assim, aqui do canal de Malas Prontas. É isso, um beijo, e até mais!